O aumento do repasse de 10% do PIB para educação foi discutido pelo vereador professor Alberto. Veja mais detalhes a seguir. O Senado aprovou o Plano Nacional de Educação e o projeto destina 10% do PIB, produto interno bruto, para o investimento público no setor no prazo de 10 anos, período de vigência do plano. Pela proposta, em até 5 anos, a destinação de recursos para o ensino deve alcançar 7% do PIB. O vereador professor Alberto falou sobre a importância dessa medida e sobre qual deve ser o foco desses investimentos. Particularmente, eu entendo que nós precisaríamos investir grande parte desse material no professor, na capacitação do professor. E fazermos uma escola básica de excelência, escola fundamental, porque na verdade nós temos hoje boas universidades, mas a base não está sendo bem construída. Então, o nosso pensamento, a nossa opinião e o nosso desejo é que esses volumes, esses recursos sejam alocados para a base, para a educação básica fundamental e, obviamente, preparando os professores para que nós tenhamos uma educação plena para essa criançada. O presidente da Câmara, vereador Campos Filho, também comemorou a aprovação. Esta aí foi a grande notícia do ano. Nós temos a grande dificuldade com relação à educação. O Brasil está lá embaixo no que diz respeito à classificação. Os 10% que foram aprovados, 2% para a iniciativa privada, que vai ter um bom alcance social, com o ProUni, com as bolsas, inclusive, e 8%. Total de 10%. Ou seja, nós temos aí o dobro de investimento na educação. Campinas, por exemplo, vai sentir isso e nós entendemos que foi uma das grandes notícias dessa semana. Uma das metas do Plano Nacional é alfabetizar as crianças até 8 anos. E para o vereador professor Alberto, esse objetivo é essencial. Perfeitamente possível. Nós temos, muitas escolas estão fazendo isso hoje. Escolas, inclusive, da rede pública. Eu falo em escolas, já penso em escolas particulares que fazem isso. Eu estou falando de escolas, de rede pública, com grupos de professores capacitados, em condições de se dedicar integralmente, porque a gente já está pensando em uma escola de tempo integral. Professor Alberto falou ainda sobre o trabalho do compromisso Campinas pela educação e reforçou os investimentos nos professores. Mas Campinas ainda enfrenta o analfabetismo. Mais de 20 mil pessoas na cidade ainda não sabem ler ou escrever. E para o vereador professor Alberto, é preciso comprometimento para mudar essa realidade. A cidade tem que vestir essa camisa para a erradicação do analfabetismo de adultos, porque é fundamental que o adulto seja um leitor, compreenda o texto, faça a interpretação, porque a sociedade é construída por sinais, por figuras e por representações. Então a pessoa alfabetizada tem mais chance de acertar e menos chance de ser enganada.